Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida e de toda a tua família também. Graças a Deus. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em São Paulo, a primeira reunião acontece às sete da manhã. Depois, às nove, quinze, dezenove e trinta, em todos os templos. Domingo, eu vou estar na Celso Garcia. Sete, 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 em Nubrais, às nove, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Vamos buscar o Senhor em todo o tempo. Olha o que diz aqui, em Eclesiastes 9, no versículo 10. O que diz, poderosíssimo essa palavra e muito sábia. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. A Bíblia está dizendo tudo o que vier às suas mãos. Para você fazer, faça com toda a força. E quando a palavra está dizendo força, está falando energia, qualidade. Coloca toda a tua energia, faça com qualidade, faça com excelência. Deus nos chamou para sermos pessoas de excelência. E uma pessoa não vai ser excelente. Ela jamais atingirá a excelência se ela não fizer as coisas com excelência. Se uma pessoa não coloca qualidade, energia, força, que é o que a Bíblia está dizendo. Como é que ela vai fazer bem feito? Porque é isso que a Bíblia está dizendo. Coloca toda a tua força, faça bem feito. Não faça de qualquer maneira. Algumas pessoas vivem a vida e tudo o que elas fazem é de qualquer maneira. Tudo. Lamentavelmente. Quando não param. Quantas pessoas que têm um histórico de inconstância. O espírito volúvel controla a vida da pessoa. Ela começa uma coisa na primeira oposição, no primeiro obstáculo. Quando ela encontra a resistência, ela para. Quando a coisa fica um pouco mais difícil, ou fica difícil, ela para. Pessoas, prestem muito atenção nisso, que buscam somente as coisas fáceis, Elas permanecem fracas. Exatamente isso. Pessoas que buscam o que é fácil, elas permanecem fracas. Se você não aprender a vencer as resistências, você jamais edificar a força. Você não vai ficar forte. Você não fica forte fazendo só o que é fácil, só o que dá, o que eu consigo, o que eu dou. Isso eu não dou conta, isso eu não consigo, isso eu não dou conta, eu não consigo. É difícil, é difícil demais. Não dá. Tem gente que não tem resultado na vida. Não é porque Deus não quer dar. É porque a pessoa não coloca força. Não coloca excelência. Qualidade. Não investe. Quando encontra oposição, para. Não vence as resistências. Por isso, nunca vai além. Infelizmente, tem pessoas que alimentam um espírito miserável. E quando eu falo de um espírito miserável, é aquele espírito decadente, de covardia, de comodismo, de impassividade, de conformismo, de preguiça. Tem gente que vive a preguiça que controla. Tem preguiça. Tem preguiça de pensar, tem preguiça de trabalhar. Tem preguiça de ir além, tem preguiça de investir mais naquilo. Tem preguiça de trabalhar para fazer as coisas funcionarem e saírem com qualidade, com excelência. A pessoa tem preguiça. Por preguiça, ela faz de qualquer maneira. Por preguiça, ela faz lá e joga lá. Compreendeu? E a vida de pessoas assim, realmente não prospera. Não anda. Porque a pessoa não coloca toda a força. A orientação da palavra coloca toda a força em tudo. Tudo que Deus colocou diante de você, coloca força. Veio para você fazer, coloca força. Essa é a orientação de Deus. É a orientação da palavra. Você coloca força. Não é moleza. Não é preguiça. Hã? Você coloca força. Não é fraqueza. Você coloca força. Se você não aprender a colocar força para ir além, para fazer as coisas bem feitas, para colocar qualidade e transformar suas realizações em realizações excelentes, Você nunca vai atingir realização. E se você tem um espírito conformado, acomodado, passivo, você precisa brigar contra isso. Porque eu não encontro na Bíblia, Deus nos impulsionando a ficar como está, não muda nada, não evolua, não vá além. A palavra está sempre nos motivando a ir além. Agarre ao máximo as oportunidades. Olhe sempre em frente. A palavra está sempre, esqueça o que se foi e olhe, vá em busca de coisas novas, olhe para o alto. A Bíblia não diz olhe para baixo, a Bíblia diz olhe para o alto. Olhe para o alto. Tem gente que só vive olhando para baixo. Ele não busca coisas maiores. Ele aceitou o espírito medíocre. Que espírito medíocre é ser mais ou menos. E tem gente que é mais para menos do que para mais. Tem pessoas que dizem, eu quero mais da vida. Mas elas não estão dispostas a fazer mais. Eu quero mais. Mas não estão dispostas a dar mais, a fazer mais, a investir mais, a lutar mais, a colocar força no que a Bíblia está dizendo. Faça com toda a tua força. Entendeu? Se você não aprender a fazer as coisas colocando força, que é energia, qualidade, investir naquilo. Fazer o melhor, o melhor. O senhor colocou diante de mim, isso foi colocado nas minhas mãos para eu fazer. Eu vou fazer o melhor. E o que eu não sei, eu vou aprender. O que eu não entendo, eu vou passar a entender. Mas jamais vai sair da minha boca. Esse é o espírito. Eu não consigo. Eu não dou conta. Eu tenho medo de fazer isso. Isso não é para mim. Não, espera aí. Tudo posso naquele que me fortalece. Jamais, você pode, você não pode admitir que saia da tua boca. Não dou conta. Não consigo. É muito difícil. Ai, gente, eu sei meu limite. O limite é não sair do lugar. Você sai um pouquinho já. Ai, não estou conseguindo. Não consigo. Não dou conta. É difícil demais. Não vou dar conta disso. Ai. Ai, gente, não me pressiona. Tem gente que vive desse jeito. O que que Paulo falou? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Quando uma pessoa diz, eu posso. Eu posso. Em nome de Jesus, eu posso. Eu não sei, mas vou aprender. É difícil, mas eu vou vencer. Tem oposição? Tem pressão? Mas eu vou perseverar sobre as pressões. Eu vou perseverar. Tem pressão de cá e de lá. Mas eu não vou me submeter. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça com toda a tua força. E depois que morrer, acabou. Tem gente que morre sem nunca atingir realização. Porque quando faz, faz só o que foi mandado. E alguns nem o que foi mandado. Ele não anda uma milha a mais. Tem gente que até hoje não aprendeu a andar uma milha a mais. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça com toda a força da tua vida. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Carminha, a palavra profética para 2012, ano de voar alto como a águia, se cumpriu na sua vida? Está se cumprindo. Porque eu tinha dois propósitos. Eu tinha uma casa para vender que eu vinha lutando para vender. E graças a Deus, esse ano de 2012, eu conquistei esse objetivo. Eu pedi um valor, eu determinei um valor e que fosse à vista e se cumpriu. E o outro foi que eu pedi para Deus que eu queria uma casa nova. Comprar uma casa, mas que ela fosse nova. Porque eu queria passar o Natal na minha casa. E se cumpriu também. Estou na minha casa, minha casa nova. E graças a Deus, os dois objetivos que eu tinha em mente, que eu tinha projetado, se cumpriu. Uma casa que, por sinal, é muito bonita, não é? Graças a Deus. Uma casa abençoada. Tudo isso foi projetado no propósito de fé, dos projetos de conquistas que todo ano nós realizamos. Isso, no projeto de conquista de 2012. Para que essa pessoa que nos assiste possa conhecer um pouco melhor a sua história? Como era a sua vida antes de conhecer o Senhor Jesus, de conhecer o Ministério Mundial de Vida? Como era antes e como está hoje? Bom, antes eu achava que eu conhecia um Deus, mas eu não tinha. E o Espírito Santo tocou no meu coração de uma tal maneira. Ele foi abrindo os meus olhos para o que era certo. E foi uma transformação total na minha vida. Que, às vezes, eu me sinto um pouco diferente das outras pessoas. Por quê? Porque aquilo que eu achava que era certo e que eu achava que era normal, hoje eu vejo que não é. E eu convivo com as pessoas e eu vejo quanto de errado, dos pensamentos que eu achava que era certo e que não é. Então, eu vejo que o Espírito Santo transformou a minha vida. E, quando eu cheguei no Ministério Mudança de Vida, eu já conhecia esse Deus maravilhoso. Mas eu tinha muita sede da palavra. E é o que eu ouço ali. É tudo o que eu queria ouvir. Porque eu ouvia, mas era pouco. E eu necessitava de ouvir mais. E ali eu encontrei. E é um Ministério Mudança de Vida mesmo. Que ensina a gente a determinar, ensina a gente a buscar. Jejuar. Eu ouvia só falar em jejuar. Hoje, eu jejuo. Eu participo de todos os jejuns. É importante a senhora falar a respeito. Porque a gente que tem acompanhado a senhora, vê que a senhora não perde um propósito de fé. Não perde um jejum. Quando tem que passar a madrugada toda na presença de Deus. A senhora está lá, está buscando. A senhora pode dizer que participar de trabalhos como esse, de jejum, propósito dos projetos de conquistas, os propósitos que são realizados no Ministério Mudança de Vida, tem feito a diferença na vida da senhora? Tem. Tem feito muita diferença. Porque é um sacrifício. Eu vejo porque eu trabalho e eu vou para os propósitos. Não perdi. De quando eu entrei na igreja, eu não perdi um propósito. Estou lá, jejuando, passando a noite na igreja. E eu estou plantando. Eu estou plantando porque eu sei que eu vou colher. Porque eu sei que isso tudo para Deus não é invisível. Ele está vendo todo o sacrifício que a gente faz. Às vezes a gente espera por aquele momento, mas não é o momento de Deus. É porque Ele tem o melhor para a gente. Então, eu não canso de esperar. E eu vou esperar sempre. Porque eu sei que minha sorte, minhas bênçãos vão vir. Pode não ser agora. Mas eu tenho esperança, eu tenho convicção que elas vão vir. Porque eu tenho aprendido muito nesse ministério. Que é perseverando, buscando, sacrificando que a gente vence. Quando a pessoa projeta no Senhor, os sonhos e os projetos se tornam realidade. Ele ensina a gente a ter sonhos. Coisa que eu não tinha. Tinha aquele sonho vago. Sempre muito difícil. Não vou conseguir. Hoje não. Hoje eu sei que a gente busca e a gente consegue. Deus está ali para abençoar a gente. Porque Ele vê o sacrifício da gente e Ele está ali para nos honrar. Deus abençoe a senhora. Amém. Prepare o seu coração. Prepare a sua fé. Dia 20 de janeiro. Domingo, às 9 horas. Santa Ceia do Senhor. Com o início do propósito de fé. Meus projetos de conquistas para 2013. Ano da pesca maravilhosa. Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Ele dizia para mim que tudo o que o senhor projetou no início do ano se concretizou antes mesmo de terminar 2012, não é isso? Exatamente. O salário dos sonhos, o carro dos sonhos e o meu trabalho dos sonhos. Hoje o senhor é dono do próprio negócio. Exatamente. Exatamente. 2012 é o melhor ano da minha vida. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos. Ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo. E sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013. Ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crer. 2013, ano da pesca maravilhosa. Feliz 2013. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro por essa vida. Que talvez tenha alimentado um espírito covarde, passivo, acomodado, conformado, desanimado. Que tenha alimentado o espírito de preguiça. Eu quero repreender esta força maligna. Em nome de Jesus. Esse espírito preguiçoso. Que impede essa pessoa de aprender. De se desenvolver e atingir realização. Saia em nome de Jesus. Queima todo esse controle maligno que leva essa pessoa a viver estagnada. Alimentar cada vez mais a fraqueza. E aceitar o pior por falta de coragem para reagir. Queima agora, Senhor. Liberta. Cobre essa pessoa com teu sangue. Liberta. Abra o entendimento dela. Que essa palavra possa entrar e mover o espírito dela. Tomá-la. Possuí-la. E ela, que ela possa decidir em teu nome. Que a partir de agora ela vai fazer diferente. Chega de coisas começadas e não terminadas. Chega de fazer corpo mole. Diante dos desafios. Chega. De buscar só o que é fácil. E permanecer fraco. Chega. Que ela entenda. E que ela decida agir e reagir. Para a glória do teu nome. Cobre ela com teu sangue e liberta. E que um espírito novo, que ela seja renovada. E possa se erguer e se posicionar. Para a glória do teu nome. Abençoa lares, famílias. Todos que nos pedem orações por cartas e meios de escrever, twitter. Consagro tudo que foi colocado perto da TV. Vê e determino milagres, soluções. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Que sejam enriquecidas, prosperadas, abençoadas essas pessoas. Porque elas têm investido na tua obra. Que elas tenham com fartura. Que elas tenham com abundância. Desperta mais semeadores. Porque quem planta, colhe. Onde esse programa estiver chegando. Que essa força e esse entendimento esteja chegando também. Para a glória do teu nome. Obrigada Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11. 3, 2, 9, 6. 9, 4, 4, 9. Celso Garcia 7, 7, 7, 7, no Braz. É onde eu fico. Onde vou estar neste domingo. Às 9, com a reunião das primícias. Para os comprometidos com Deus. E quero convidar você a estar conosco. Temos todos os dias reuniões. A partir das 7 da manhã. A primeira acontece em São Paulo. Às 7 da manhã. Em todos os templos. Às 9, 15, 19, 30. Nós estamos aqui para te ajudar. Conte conosco. Se o Senhor não voltar. Eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia. Amém. Prepare o seu coração. Prepare a sua fé. Dia 20 de janeiro. Domingo. Às 9 horas. Santa Ceia do Senhor. Com o início do propósito de fé. Meus projetos de conquistas para 2013. Ano da pesca maravilhosa. Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a pesca. Quando fizeram. Pegaram tal quantidade de peixes. Que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013. Determinado a projetar os seus sonhos. Quando eu cheguei aqui totalmente destruindo, devendo para familiares, para agiotas, para bancos. Eu queria ser propagandista. Queria ser pelo menos representante comercial. Deus abriu uma porta para mim como representante em um lugar, na indústria farmacêutica, um laboratório bem pequeno. E cada ano eu via os testemunhos, entrava as campanhas. E eu ia fazendo meus votos, ia fazendo minhas experiências com Deus. E cada ano ia ficando melhor do que o outro. E aí eu entendi que quanto mais você cuidava das coisas de Deus, Deus cuidava das suas. Aí eu dei meu nome para ser obreiro, assumi algumas funções dentro da igreja e minha vida só fluiu. E aí, um ano e meio atrás, eu alcancei o status de gerente de uma equipe nacional de consultores no Brasil. Então, para mim, era muito além do que eu imaginava e desejava. Isso dentro de uma multinacional americana, com pessoas de altíssima qualidade. E aí eu atingi o meu máximo e falei, poxa, não tem mais para onde eu ir. Estou feliz, estou casado, moro no condomínio, não tenho meu carro, conheço os Estados Unidos, Europa, o Brasil inteiro, viajo, do que meus olhos desejam. Aí ele criou uma, na minha empresa, uma diretoria nova, que era para trabalhar com contas-chaves. Que era só com governo federal, governo estadual, algo que eu não tinha experiência. Ele me deu essa oportunidade, eu entrei, gerente de contas-chaves. E existia só mais um posto dentro desta área que eu atuo, para eu alcançar. E aí veio a campanha dos meus projetos de conquista para 2012. Eu coloquei que eu queria ser tratado de uma forma diferente. Inclusive no teu projeto, você testemunha, você já teve uma experiência maravilhosa já no começo. Eu já tinha feito, todas as grandes experiências que eu tive com Deus, assim, no campo econômico, foi através de desafios financeiros, de realmente me colocar na dependência de Deus. Aí esse ano, poxa, para não provar alto, então tem que fazer o que eu nunca fiz. Aí eu peguei, votei um salário e falei assim, senhor, eu vou votar um salário inteiro, estamos no começo do ano aí, o senhor vai prover e o senhor vai dar um jeito, né, de eu conseguir honrar meus compromissos. E votei. E aí fui para a convenção e aí o presidente da nossa empresa veio anunciar uma separação que nós estamos tendo dentro da companhia, da nossa diretoria. E ele veio nos participar, que ele iria pagar cinco salários para a nossa equipe, em função dos resultados que nós conquistamos. E aí eu peguei, vim, dei o meu salário todo para Deus, assim, com muita gratidão. Aí fui lá na Honda e tirei um carro zero para minha esposa. E agora, semana passada, eu estava trabalhando em Cuiabá, era sexta-feira, eu estava lá no Mato Grosso e de repente me ligam para participar de uma conferência e tal. Olha, a gente está te ligando para te parabenizar. Falei, opa, que legal, sobre alguma venda, alguma padronização, não, nós estamos te parabenizando que da equipe nossa de gerentes de contas chaves, a gente vai te promover ao posto máximo e você agora vai ser a referência para a equipe. Faz 13 anos que eu estou aqui e um ano tem sido melhor do que o outro. Agora eu cheguei aonde não tenho mais para onde ir, agora só se Deus criar outra diretoria, criar outro cargo, outra função para eu assumir. Conquista em conquista e vitória em vitória para a glória de Jesus. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe, tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa. Feliz 2013! Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva a vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula, trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida. Convertem-se a Jesus e tenham suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você. Música 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 Música